A Lógica do Silogismo Filosófica na busca pela verdade, segundo Aristóteles Para o Sócrates, não, era maieutica, lembra? O parto das ideias O Sócrates chegava para conversar com alguém nas ruas de Atenas E buscava a verdade que essa pessoa já possuía dentro de si sobre aquela coisa Para Platão, este método passa a se chamar dialética Que é o diálogo, a conversa entre duas pessoas Buscando o conhecimento que essa pessoa já possui Já que a sua alma habitou o mundo das ideias antes de encarnar neste corpo Então a pessoa possui ideias inatas Ela possui um conhecimento que pode ser ativado Mesmo que ela agora não saiba, mas ela pode ativar esse conhecimento Então a dialética busca atingir este conhecimento, esta verdade Mas para Aristóteles, não Aristóteles entende que a dialética é uma forma de retórica Um tipo de retórica E como tal, pode também ter um uso negativo Como os sofistas davam a isto Ele dá preferência ao uso da lógica Como instrumento de pesquisa visando encontrar a verdade Então, esse termo, lógica, no entanto Ele não é empregue por Aristóteles É bem provável que sejam comentadores latinos Por volta do século XV, depois de Cristo Que tem começado realmente a fazer uso do termo lógica Em referência a estas obras Que Aristóteles preferia simplesmente chamar de analítica Devido à análise, à análise da linguagem, do discurso que ali é feita Quando as suas obras foram organizadas No século I, antes de Cristo Por Andrônico de Hodes Este chamou a todas estas obras por órgano Órgano significa instrumento, ferramenta Então, seria um instrumento pelo qual você pode aprender filosofia Um instrumento pelo qual você pode buscar a verdade É a sua ferramenta de busca da verdade O órgano Mas, volto a destacar Por Aristóteles, nem a palavra lógica, nem a palavra órgano Simplesmente analítica E o órgano Desde Andrônico de Hodes Século I antes de Cristo Ele abre o corpus aristotérico As obras de Aristóteles O estudo da obra de Aristóteles Começa pelo órgano Pela lógica E a lógica, por sua vez, está dividida Em seis pontos Nós temos Em relação aos livros que compõem a lógica Nós temos, um, as categorias Vamos fazer um vídeo aqui sobre as categorias Dois, da interpretação Três, analíticos anteriores E quatro, analíticos posteriores Alguns também chamam de analíticos primeiros e segundos Cinco, tópicos E o terceiro, excluído Por identidade, eu quero dizer que algo é igual a si mesmo Não tem como ser diferente A é igual a A A não pode ser diferente dele próprio E da não contradição É quando eu digo que A é A A não é B O teu gato é um gato O teu gato não é um cão Seria contraditório dizer que este gato é um cão Veja, uma coisa não pode ser diferente dela própria Esse é o princípio da não contradição Ao mesmo tempo Veja, nada impede que você hoje seja arquiteto E daqui a dez anos Você seja um físico nuclear Nada Você pode estudar, fazer outra faculdade Batalhar emprego E daqui a dez anos ser um físico nuclear Mas hoje você é arquiteto Tá entendendo, gente? Tá? E o terceiro, excluído Porque é quando eu digo que Uma coisa É ou não é Outra coisa A ou é B Ou não é B Tá? Mas não existe uma terceira possibilidade Ou você é alto Ou você é baixo Ah, mas eu sou mediano Não, não tem Uma coisa ou outra, gente Ou algo é vermelho Ou algo é azul Tá? Ou é uma coisa ou é outra Tá? Então não tem essa terceira possibilidade É o terceiro excluído E há quatro pilares Quatro causas da existência das coisas A material, a formal, a eficiente e a final O que é que eu quero dizer com isso? Causa material Vamos pensar numa casa Uma casa bonita Você chegou lá na região dos lagos De frente pra praia Comprou um terreno Vai construir a sua casa Então qual é a causa material? Bem, eu vou precisar de O que eu vou construir essa casa? Vou precisar de tijolos A ferro, aqueles vergalhões Eu vou precisar de cimento Vou precisar de areia Saibro Madeira Vou precisar de algumas telhas Então a causa material é tudo que vai compor a sua casa É a matéria da qual você vai fazer a sua casa Qual é a causa material minha, do meu corpo? É sangue, ossos, carne Então eu preciso dessa causa material Não, mas eu quero construir então a minha casa Eu vou precisar de uma planta Vou contratar um arquiteto Ele vai fazer uma planta da casa Ou eu vou ter uma ideia Não, eu quero a minha casa assim, assim, assada Ela precisa de uma forma A causa formal é a forma que essa casa vai ter A casa vai ter dois andares Vai ter uma piscina na frente Vai ter uma cobertura, uma varanda Então qual é a forma desta casa? A causa formal A causa eficiente é quem vai fazer a casa Ou seja, eu vou precisar contratar um arquiteto Pedreiros, encanadores, eletricistas Essas pessoas que vão construir a minha casa Então é a causa eficiente E a causa final A casa vai servir para a minha moradia Eu vou morar nesta residência Então a causa final é a finalidade que se destina esta casa Então material formal, eficiente, final A forma de raciocínio adotada pelo Aristóteles É o silogismo E a lógica do grego Logique Na verdade faz referência A forma de raciocinar Veja, há o modo correto de o fazer Qual é o modo correto de você raciocinar? Então isso é dado pela lógica Pelos analíticos Lógica O que eu quero falar? O que eu quero falar? Eu estou fazendo uma referência Usando o termo grego Logos A razão A palavra Ao discurso Ao estudo Tudo isso está vinculado ao termo Logos Então lógica vai tratar Da forma correta de articular estas coisas A forma correta de você raciocinar Utilizando a palavra No discurso E você busca a verdade por meio desses estudos Então o objetivo da lógica Seria o estudo do pensamento O estudo da forma correta de pensar Esse é o objetivo da lógica E no caso de Aristóteles Isso se dá por meio do silogismo O que é o silogismo, gente? É a conexão de ideias e raciocínios Que seguem a dedução Aí vamos lá Dedução e indução Quando você observa várias coisas particulares Observa vários gatinhos Observa vários animais que têm quatro patas Mil têm uma cauda Caçam ratos Então esses vários animais que eu observo Que pulam Eu posso chamar de gato Então eu primeiro tive a indução Eu observei um monte de animais E notei que todos esses animais Têm uma determinada semelhança Agora eu posso chegar Por meio da dedução e ver bem Esse animal tem quatro patas Ele tem uma cauda Ele caça ratos Ele pula bem Então deve ser um gato E deve miar Estou afirmando que ele deve miar Mas veja, estou agora na dedução Eu estou indo do mais amplo Do universal para o particular Esse animal mia Eu nunca escutei ele miar Nunca na minha vida eu escutei ele miar Mas ele mia Porque eu vi vários animais Todos miavam E eram semelhantes a este Então desta indução Eu fui para o conceito de gato E desse conceito Eu passo então a dedução Vez um animal que eu nunca vi na minha vida Nunca vi ele miar Mas ele em tudo se assemelha aos outros Então eu deduzo que ele mia Entendeu? Indução eu vou do particular para o geral E dedução eu vou do geral para o particular De baixo para cima De cima para baixo Então o silogismo faz conexão de ideias e raciocínios Que seguem a dedução Ele é formado por três frases Sempre o silogismo será formado por três frases Duas premissas e uma conclusão A primeira premissa a gente chama de premissa maior A segunda premissa a gente chama de premissa menor E a seguida dá a conclusão Gente Eu vou explicar melhor isso Mas se você está gostando Deixe o seu comentário aí no vídeo Eu quero escutar a sua opinião também E se está sendo útil Se inscreve no canal Vai aí Mas vamos prosseguir O silogismo pode ser verdadeiro ou falso Ou válido ou inválido Vamos explicar isso O silogismo válido É quando ele obedece a forma correta Existe uma forma Se ele obedece a forma correta de o fazer Ele é válido Aí você tem As proposições Ou A conclusão mesmo Pode ser falsa Não tem problema Veja O fato de ser válido ou inválido Não tem nada a ver com relação ao silogismo ser verdadeiro ou falso E vice-versa Então o silogismo válido É só a ver com a forma A forma correta ele é válido Agora as proposições A premissa maior A premissa menor Uma delas ou as duas podem ser Falsas Ou mesmo a conclusão pode ser falsa O silogismo inválido Ele não obedece a forma correta Beleza? Então o silogismo válido obedece a forma correta E inválido não obedece a forma correta O inválido, no entanto, pode ter as suas proposições A primeira ou a segunda Ou mesmo a conclusão como verdadeira Pode ser tudo verdadeiro Mas o silogismo não obedece a forma Então ele é inválido O silogismo Então válido ou inválido É quanto à forma E o silogismo verdadeiro Ou falso É quanto à realidade empírica Você observa a natureza E aí observando a natureza Você vê Ah, isso é falso Ou então Isso aqui é verdadeiro Mas você está observando A realidade empírica A sua percepção Você está observando O que ocorre na natureza Beleza, gente? São coisas diferentes E aí vai gerar uma falácia E eu vou explicar o que é falácia E o que é necessário Para você evitar uma falácia A palavra é usada até hoje No sentido muito semelhante Mesmo ao que você emprega hoje Ah, isso é uma falácia Nesse sentido mesmo Olha, a falácia é semelhante A um raciocínio lógico Só que ele é um raciocínio falso Ele tem toda a estrutura Ele te lembra um raciocínio lógico Pode te convencer Mas vai estar te convencendo ao erro Porque as conclusões Que você chega por meio de uma falácia São falsas E para você evitar Uma falácia Você deve seguir Algumas regras básicas Como, por exemplo Os três princípios Que eu já citei Da identidade Não contradição E terceiro excluído Lembra? Identidade A é igual a A Não contradição A não pode ser A não pode ser B E não B Ao mesmo tempo Ou uma coisa Ou outra E aí caímos de um terceiro excluído A ou é B Ou A não é Não B Não há uma terceira possibilidade Ou A é uma coisa Ou A é outra coisa Ou isto Ou aquilo Não tem uma terceira possibilidade Então para você evitar Uma falácia Que é um raciocínio Que parece ser lógico Mas é falso Você tem que saber E aplicar Os princípios de identidade Não contradição E terceiro excluído Então só memoriza isso Que o sinologismo Pode ser válido Ou inválido E válido E inválido É a forma A forma está bonitinha É válido A forma não está adequada Inválido E pode ser verdadeiro ou falso E verdadeiro ou falso Tem a ver com isto aqui Com a realidade Que eu observo No meu dia a dia Por sua vez As proposições Empregadas no sinologismo Elas podem ser classificadas Como afirmativas Ou negativas Veja Quando eu digo que A é B Quando eu digo que Maria é bonita Eu estou usando uma afirmação positiva Maria é bonita É afirmativa É afirmativa Estou afirmando algo Se eu digo Pedro não é inteligente Eu estou fazendo o que? Estou negando Estou negando que Pedro seja inteligente Pedro não é inteligente Então eu posso classificar as proposições dessas duas formas Afirmativas A é B Maria é bonita Ou negativas A não é B Pedro não é inteligente E também pode ser universais Particulares Ou singulares Vamos lá devagar Universais é o todo Se você fizer um desenho Uma folha em branco Fizer um círculo Fizer um conjunto O que você botar dentro desse círculo É o seu conjunto É o seu universo É tudo que está ali dentro O que não estiver ali dentro Não faz parte deste universo Então vamos lá Universais Afirmativas Todo A é B Eu posso dizer que Todo triângulo tem três lados Todo A é B Estou fazendo uma afirmação Todo triângulo tem três lados Afirmativa Universal negativa Nenhum A é B Nenhum quadrado tem cinco lados Nenhum quadrado tem cinco lados Então é universal negativa Nenhum A é B É aquele círculo Conjunto universal vazio Não tem elemento algum ali dentro Podem ser particulares Afirmativa e negativa Uma particular afirmativa é Alguns A são B Alguns homens são gordos Ou seja Do grupo maior De todos os homens Que existem No universo Alguns são gordos Outros são magos Mas alguns são gordos Então alguns A são B Alguns homens são gordos Alguns A são B E pode ser uma particular negativa Alguns A não são B Algumas mulheres não são baixas Ou seja Do universo das mulheres Eu tenho mulheres altas E tenho mulheres baixas Eu estou dizendo que Algumas mulheres não são baixas Mas eu vou ter mulheres baixas Vou ter mulheres baixinhas Mas algumas delas não são Então alguns A não são B Algumas mulheres não são baixas Beleza Singulares Afirmativa Este A é B Sócrates é barbudo Então este A é B Sócrates é barbudo Negativo Este A não é B Tá Pedro não é gordo Beleza A singular É um conjunto Se fizer um circo É um conjunto universal Com um único elemento E aí Alguns matemáticos Vão afirmar o seguinte Ora O conjunto dos singulares É na verdade Um conjunto universal Quando eu digo Sócrates é barbudo Estou falando que tem Um circo Um conjunto Onde tem um único elemento Que é o Sócrates Este um único elemento É barbudo Então todos os elementos Dentro desse conjunto São barbudos E todos os elementos Desse conjunto É um Que é o Sócrates Entendeu? Então é uma universalidade Eu estou dizendo que Todo Sócrates É barbudo Aqui não estou me referindo A todas as pessoas Que se chamam Sócrates Estou me falando A um indivíduo em particular Que se chama Sócrates Então todo Sócrates É barbudo Porque dentro desse conjunto Eu só tenho um elemento Então todos os elementos Dentro desse conjunto Têm a característica De ter barba Então há quem iguale Os singulares Aos universais Então seria todo Isso aqui vai fazer a diferença Todos os homens São mortais Sócrates é homem Sócrates é mortal Eu posso dizer Todos os homens São mortais Todos os Sócrates São homens Tá? Então todos os Sócrates São mortais Entendeu? Tá? E as proposições Podem ser Necessárias Não necessárias E possíveis Veja gente Isso é lógica Necessárias É quando o predicado Está incluso Dentro do sujeito Quando eu falo aquela coisa Obrigatoriamente O predicado Já está no sujeito É Todo quadrado Tem quatro lados É necessário Porque quando eu falo Quadrado O que você pensa no quadrado? Você não pensa que ele tem quatro lados? Você consegue pensar um quadrado Com três ou cinco lados? Não Porque o sujeito quadrado Já possui o predicado Ter quatro lados Dentro de si próprio Dentro do sujeito Tá? Então quando o predicado Está incluso no sujeito É uma proposição necessária Não necessárias Ou impossíveis O predicado O predicado Jamais Será atributo Do sujeito Nenhum triângulo Tem quatro lados Você pensa no triângulo? Três lados Quando você pensa a ideia de triângulo Não é possível Que tenha quatro lados Entendeu? Então Quando eu digo que nenhum triângulo Tem quatro lados Eu estou falando o que? De algo não necessário Ou impossível E a última A terceira É as possíveis Então as proposições possíveis É quando o predicado Pode Ou não pode Ser atributo Do sujeito Todos os homens São justos É possível? Sim O Pedro O Manuel A Jaqueline Tá? São justos Tá? É possível que todos os homens Sejam justos As mulheres Sejam justos? Sim, é É possível que não seja? Sim, também é Entendeu? Então afirmar que todos os homens São justos É um predicado Predicado ser justo Que pode Ou não pode Ser atribuído Ao sujeito Homens Mulheres Então É o possível São as três formas Necessárias Não necessárias Ou impossíveis E possíveis Vamos agora As regras básicas Estabelecidas Entre Termos E proposições Para o cirurgismo Ter sentido São cinco Basicamente Qualidade Quantidade Extensão É Se é verdadeiro Ou falso Ou se é válido Ou inválido Vamos devagar Então Primeiro Qualidade Na proposição Afirmativa Todo homem É mortal Veja bem Mortal é uma qualidade De ser homem Eu estou dando Eu estou dando uma qualidade Ao sujeito Podia dizer Todo homem É bonito Todo homem Tem duas pernas Estou dando Uma Atribuição Uma qualidade A este sujeito No caso Estou dizendo Que todo homem É mortal Então Seria uma qualidade Afirmativa Já negativa Nenhum cão É gato Estou também Nenhum cão Minha Então Seria uma Qualidade Negativa E quantidade Aí eu tenho Três Possíveis Na quantidade As universais Particulares E singulares Então As proposições Para o silogismo Ter sentido No tocante A quantidade Universal Ela pode ser Todo mamífero É animal Eu estou pegando Todos os mamíferos Que existem São o que? Animais Estou falando De quantidade Particulares Algum animal É cão Tem animais Que não são cães Mas algum animal É cão Beleza? Singulares Sócrates É mortal Eu não sei Se os outros homens São ou não são mortais Mas aquele sócrates Aquele homem Ali em particular É mortal Extensão A extensão É dada ao termo E é muito semelhante Ao que nós vemos Agora mesmo Quando eu falei Em quantidade Porque quando eu falo Extensão Eu estou me referindo A o que? A todo A nenhum E a algum É o quanto Que isso vai Abarcar O quanto Isso vai abranger Se são todos Se não É nenhum É zero Conjunto vazio Ou são alguns Então é a extensão Quarto Verdadeiro Ou falso É se a premissa Expressa o fato Se a premissa Não expressa o fato Sempre assim Quando é verdadeiro Eu quando Essa afirmação Que eu faço Essa premissa Ela está expressando Um fato aqui Na minha realidade empírica Eu observo Este fato aqui Então é verdadeiro Eu tenho um carro Na minha garagem Que é azul A cor dele é azul Aí eu falo Tá Se o velho Tem um carro azul Beleza Aí você vai na minha garagem E você vê Que eu tenho realmente Um carro azul Ou seja A premissa A frase Está fazendo referência A algo Que existe Na realidade empírica Que você pode ver Que você pode observar Então é verdadeiro Agora Eu poderia dizer É Se o velho Tem um carro azul Você vai lá Tá E não tem carro azul Nenhum Tá Então é algo falso Tá Porque aí a premissa Não expressa o fato Você está afirmando Que o seu velho Aqui Tem um carro azul Aí você vai lá Minha garagem Você vê um carro vermelho Eu não tenho carro azul Então é falso Então Verdadeiro ou falso Tem a ver o que? Que a frase A premissa Tem uma correspondente Na realidade Que você observa Na realidade empírica Pode ser válido Ou inválido Aí tem a ver Com a forma A conclusão Deriva De um argumento lógico Você põe Premissa maior Premissa menor E conclusão E dentro daquela forma Está correto Independente De estar correto Aqui na sua observação Mas Logicamente Correto Tá Aí é válido Ou inválido E alguns pontos Muito importantes No estudo da lógica Que nós vamos ter A abordar Em outros vídeos Como por exemplo O quadrado lógico Só vou citar aqui Porque eu vou ter que fazer Um vídeo específico Para explicar O que é o quadrado lógico O nome dos silogismos Porque existem muitos silogismos Então para facilitar A memorização Ser uma técnica Mnemônica Se criou nomes Para batizar Esses silogismos Os três princípios lógicos Nós já conversamos aqui Que é a identidade Não contradição E terceiro excluído Que é importantíssimo Que é aquilo que eu falei Da pouco Identidade A é A Não contradição É impossível A Ser A E não A Ao mesmo tempo E o terceiro excluído A é Y Ou A não é É Y Então A é Y Ou não Y Não havendo Terceira possibilidade Uma coisa Ou outra Ou afirmo Ou nego Meio termo não Ou a água está quente Ou a água está fria Nada de água morna Tá Bem gente Esse vídeo É um vídeo introdutório Sobre a lógica Na sequência Eu tenho que fazer Outros vídeos Sobre lógica Para explicar A ponta a ponto Agora é importante Você já ir deixando O teu comentário aqui Até para eu ver Onde é que estão Os seus maiores interesses E as suas dificuldades Para ver o que eu vou abordar Nos vídeos subsequentes Beleza? Tá E aquele negócio Se está sendo útil Se inscreve no canal E fica acompanhando aí Que toda semana Tem vídeo novo Tá bom? Olha Muito obrigado pela presença Até aqui Até mais Valeu Tchau 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 Tchau